E aí rapaziada que assiste o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um unboxing pra vocês aqui no canal Unboxing desse jogo aqui ó, o Woak, que é um jogo que tá todo mundo falando muito bem dele durante o unboxing, vocês vão ver isso Porque você tem umas pecinhas que você encaixa nos nipples e vai deixando o jogo bonito, sensacional em cima da mesa Então em breve, tendo pra mesa, vou fazer o review dele, por enquanto você curte o unboxing dele aí Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio lá no PicPay Você pode procurar por Aftermath e BG lá, escolher qualquer um dos três planos que tá ajudando a gente absurdamente Assim que eu receber a notificação, eu te coloco no grupo do WhatsApp dos apoiadores E você já vai estar participando de sorteios mensais aqui no canal Dois cupons de desconto na Távola, um cupom de desconto na Gurira 3D E uma bolsa da turnos todo mês pra quem apoia o canal Então vai lá no PicPay, procura a gente e fortalece a nossa criação de conteúdo E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, uma loja online mirada Onde você vai comprar seu jogo com segurança, com tranquilidade E a Márcia vai despachar pra todo o Brasil com segurança Seu jogo vai chegar inteiro pra você A turnos que tem três bolsas iradas pra carregar sua coleção com tranquilidade Pra onde você for viajar E uma dessas bolsas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda Procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão em cima da mesa E que agora também tem adesivo pra colar naquele meeple feio E deixar o jogo bonito de qualquer jeito Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você não viu por aqui já se inscreveu no canal Dá aquele joinha da confiança, compartilha pra final de divulgação Partiu o unboxing Até mais Vamos falar desse aqui OAC Que A Grock Mandala Ludofi Tá trazendo pra nós O famoso Carvalhão Será que o OAC vai ser o jogo mais jogado meu em 2023? Porque ele é um jogo de 90 minutos, né? Vamos lá, OAC Do designer Wingozen O que esse cara fez? Esse cara já fez alguma coisa? Então, ó OAC A caixa É pesadinha, tá? A parte de trás dela sem o plástico Eu achei a arte bem do caralho Pra começar, ó Tô achando a arte Sensacional Caixa de qualidade Cheirinho do bom Abriu a caixa É isso que você dá de cara O manual de respeito Henrique, já podia ser uma missão aí, hein? Bota aí pra tu ler o manual do OAC No centro de uma vasta e oculta floresta Encontra-se um poderoso Carvalho Sagrado É, mano, é o jogo do Carvalhão, porra Manual de qualidade Com letras pequenas aí, ó Papaz, se eu não tivesse de óculos Tava enxergando porra nenhuma Ih, mano, tem hipo pra cacete de pessoinhas, hein? Muito bom Deixa eu abrir aqui É, esse designer só fez o outro Já apareceu aí Olha só isso aqui, hein? Temos muitas coisas pra destacar Ó Pantyboard Sai plaquinha, sai plaquinha Quatro plaquinhas pra cá E eu realmente não sei Gente, eu tô bolado de tirar isso aqui O que você tá vendo aqui Deixa eu dar uma olhada no manual Ver como é que fica isso aqui no final Tá, os marcadores de recursos ficam sozinhos Beleza Aqui, ó Já tá meio ruim pra tirar o pantyboard, hein? Já não tá saindo Com aquela tranquilidade Que conversamos anteriormente Isso aqui é marcador de recursos Sai O bagulhinho que tá no meio Só que eu vou separar aqui Que eu acho que isso aqui é pra cada jogador Porque ele vai de um a quatro jogadores, né? Noventa minutinhos ali E ele me diz que é um jogo de alocação de trabalhadores Com colecionar conjunto e gerenciamento de mim Combinação boa, né? Isso aqui vai ser marcador de first player Tá mais durinho De sair do panty Do que os outros Deu uma pegadinha aqui Mas nada que comprometa, tá? Nada que, porra Invalide qualidade Ou qualquer outra coisa do gênero Mas é marcador para cacete, hein? Saiu tudo, saiu tudo Não ficou numa rebarbinha não Mas foi mais rebelde pra sair, tá? Só pra deixar aí meus dados Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês São praticamente iguais, tá? São praticamente iguais São não Os fundos são diferentes Então deve ter alguma sacanagemzinha aí Vamos tirar os marcadores de recurso Isso aqui veio só pra acompanhar o espaço mesmo Vamos tirar aqui, ó Os recursos Oferecem alguma resistência Ao contrário do que nós tiramos anteriormente Até o momento nenhum Rasgado Agora o tabuleiro Que é muito bonito, hein? Vou mostrar um pedacinho deles aqui de perto Pra vocês verem a arte Olha só Que bonito, né, cara? Que bacana Agora vamos abrir São quatro partes, né? Menos mal Pensei que eram seis partes Olha o manual azudo Olha o carvalhão Aê, carvalhão, ó Sabe o que esse jogo me lembra? O Yggdrasil Tem o jogo das antigas Que tá o Tiofprint Há muitos anos Que é sobre uma árvore Que é a Yggdrasil Dos vikings, né? Da mitologia nórdica Bonitão mesmo, hein? Aí, ó Tirou O tabuleirão Vendo insert dele aqui Vamos abrir isso aqui, ó Porque aqui Tem equipos para ver Ó Deixa eu ver com o amarelinho Isso aí Não tem poluição visual, né, Marquinhos? Não tem Os outros são da mesma forma Mas De cores diferentes, né? Então tem aqui, ó O roxo O verde E o vermelho Sacos vazios Para colocar mais coisas aqui Tem uns marcadores pequenininhos aqui Que parecem de portal, mano Aqui, ó Olha que bagulho sinistro Será que são tipo As oferendas Para parar, né? Ah, nem fui dentro Que essa porra Entra no Meeple Isso aqui Entra no Meeple Puta que o pariu, hein? Isso entra no Meeple? Caralho Isso entra no Meeple Foda Vamos fazer o teste agora Porra Vai tomar Que irado Que irado Puta que o pariu Pato branco Aí, pá Aí tira Que irado Que irado Aqui Que irado, maluco Caralho Muito foda Tem vários Tem vários aqui Vários aqui Irmão Os primeiros Tu encaixa aqui do ladinho Aqui Tá Não é novidade Tá, chat Você já tem lá No Tiny Epic Tiny Tiny Epic Quest É No Tiny Epic Quest Tu já fazia isso, né? Eles já montavam Os Meeplezinhos lá, né? Mas isso aqui é esculacho Que parada maneira Que parada maneira Tô de bobeirinha Total Bobeirinha total Aqui Dois maços de carta Um saco pra sortear alguma coisa É, o Great Eastern Trail novo Tem chapéuzinho também, né? Mas essa brincadeira de equipar Meeple Já vem lá do Tiny Epic Quest Vou abrir aqui a carta pra ver a qualidade Ó Fazer o ar entrando Hum Teve diferente Ó A gramatura é baixa Galera dos livros Já separa os livros aí Pra botar Não sei como é que funciona Se vai ficar com ele na mão e tal Mas E tem gestão de mão, né? Então é bem provável Que essas cartas Fiquem na sua mão Porra A arte é muito maneira Cara, olha aqui Olha aqui Que jogo bonito Que jogo bonito Hum Vamos abrir mais cartas aqui Isso aqui deve ser de automa O jogo é bem bonito, hein? Tá de parabéns Bem bonito mesmo Agora Tem uma paradinha aqui Que eu acho que são mais coisas pra soltar Um insert para cacete E ele tá até meio apertado aqui Que não sai, ó Aqui tem O que me parece Não, não me parece não Porque são cinco Ué, não são só Quatro jogadores, pô? Veio cinco paradinhas? Cinco tabuleiros individuais De ordem grunda Deve ter diferença, né? Deve ter alguma paradinha diferente Entre eles aqui, ó Aí tu vai sortear Quatro Dentre cinco Ok São tabuleiros individuais Beleza Nós temos mais punchboards Token de caldeirão Inserte limpinho Saíram muito bem, tá? Caldeirãozinhos Essas aqui, ó E esses maiores E aqui ficaram uns que devem ser prova, né? Nada descascando Os maiores saíram tranquilos Sem rebarba Mais um exatamente igual, ó Clear Pararam Ip Agora É a arte de ensacar, né? Porque saquinho plástico veio A pampas A pampers Vamos botar aqui, ó Os caldeirões Os caldeirões menores Boto as menores Pego o outro Vou colocar Esses círculos maiores aqui, ó Pego esse Coloco essas peças que eu tirei ali E boto as menorzinhas aqui junto também Que a gente faz uma otimização de saco aqui Porque tem mais coisa pra guardar ali Que na verdade nada mais é Do que eu acredito ser Os recursos, ó Os recursos aqui dentro Tem mais quantos sobrando? Dois Esses dois aqui Eu vou botar as cartas Pra as cartas não ficarem sambando aqui Cabe o bolão de carta Cabe o bolão de carta Vou botar essas porras tudo junto aqui Depois a gente vai ver como é que vai ficar isso aqui no final Eu acredito que em algum momento Eu vou ter um saco pra cada cor, né? Pra colocar cada cor aqui juntinho Acabou sobrando dois sacos plásticos aqui, ó Do total de coisas que vieram Então, ó Depois da zona toda distribuída Deu, hein? Pô, ficou bonitinho, ó Ó, não ficou apertado Ficou bem tranquilinho, ó Vai entrar aqui Tranquilo Os manuais Show, hein? Ó, eu estou numa vibe desse carvalho Como se não houvesse amanhã, hein? Essa parada de Botar capinha no nipo Botar as paradinhas todas Me deixou Oriçado Carvalhão, hein? Carvalhão Promete ser o jogo do ano, hein? Promete ser o jogo de 2023 Eu só vou jogar em janeiro agora Não vou jogar esse ano não Pra entrar no ano fiscal de janeiro Então isso aqui vai entrar No ano fiscal de 2023 Mas eu já tô de olhão grande nisso aqui Tô muito afim